Música 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 Pra gravar, bora essa porra Tomando o cu Ai 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 da porra Desgraçada Não vai ficar muito grande não Olha isso Olha, soltou a isca Soltou Soltou, um pouco Um pouquinho já era Alguém vai levar esse pequenininho Música Você vai querer? Vai querer? O meu pôs a colocar no plástico ali em cima agora Caraca, filha da puta Agora você Aqui tá bonitinho, mano Essa porra, mano E aí, filha da boa E aí, filha da puta É, mano, tá correndo pra direita ainda, mano O que é, Beto? O que é? Se não, vamos soltar Tá soltando, Gilberto? É, soltando aí, então A coloca da pancada grandão que deu foi na hora, tava correndo bem pra direita, mano Caraca, caraca, mano Caraca, mano Quero só mais um só e vou vazar Se não, amanhã cedo não levanta, mano Escapou Escapou? Escapou Caralho, mano Tava soltando, cara Tava soltando linha, cara Aí senti, bateu, mano Caraca, perdi mais um peixe Caralho, mano Arrobalinho Da porra É, parceiro Caraca, perdi mais um só e vou vazar Eita porra Se você cortou minha linha É Aí Os roubalos de hoje Eu, Marcelo Vou pegar a fita É Do roubalo grande 85 Ó, tudo gordão Só esses dois aqui do lado aqui, pequeno Agora esses aqui são tudo grandes, mano Foi, Marcelo Oitenta e cinco Oitenta e sete, mano Encosta mais ele Se encostar mais ele dobra, né Oitenta e sete Oitenta e seis Oitenta e seis Oitenta e sete Eu acho que tem uma coisa Oitenta e seis Oitenta Setenta Oitenta Se liga na parada Oitentinha Oitentinha Oitenta e seis Oitenta Esse é o macho Esse tá mais gordo Caraca Esse aqui também tem setenta E tá lá, mano Faz oitenta Ó, igualzinho Não, acho que tem oitenta Ele também Esse aqui tem oitenta e cinco Oitenta e cinco, mano Tá igualzinho É Mas a boca dele É o rabo dele, ó Tá igualzinho Tá bom, mano Oitenta e oitenta É Bicho nervoso, meu É, mano Cinco quilos, seis quilos Por aí, né É Falou, rapaziada Fui 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 A CIDADE NO BRASIL